A melhor programação do final de ano está aqui na Mix Na noite de Natal, você vai rezar, cantar e se emocionar com um jovem padre que reúne cada vez mais pessoas nas suas celebrações Um programa que reunirá toda a família na frente da televisão para celebrar o nascimento de Cristo Especial de Natal com o Padre Paulinho, direto de Leme para toda a nossa região Apresentação, Tiago Gardinale, terça dia 24, às 9 da noite e quarta dia 25, às 3 da tarde Exclusivo, só aqui na Mix Oferecimento Rede Smart de Supermercados Arroz Inteirão e Darós Eletricidade Arroz e Darós Eletricidade